Bom dia, odinzada aqui. Bom, esse vídeo eu vou mandar sem edição pela urgência, né, um banner novo, acabou de vazar. É esse daqui, Nahida, Kuki, Layla e Dory, cara. É um bom banner, apesar de ter dois bonecos que não são muito utilizados, que no caso é a nossa querida Dory, nossa querida Layla. Mas é um excelente banner mesmo assim, porque a gente tem Nahida e Kuki, tá? Tá? Excelente banner pra quem tá começando, a Kuki só precisa de level, põe 90, sensacional, Nahida só precisa de level também. Os artefatos não precisam ser muito bons, a Kuki põe tudo proficiência. A Nahida tem gente que builda tudo proficiência e dá certo, mas pode pôr prof prof, taxa de chapéu, taxa no chapéu ou dano crítico. Vai funcionar de boa, pode pôr um cálice dentro, funciona de boa, muito fácil de buildar, dois bonecos bem tranquilos. E hoje em dia, o jeito mais fácil de você fechar o conteúdo do jogo, normalmente é colocar Shang e Bennett de um lado, né? E põe uma Nahida, põe o Dendro e a Kuki do outro. Aqui você já tem a Nahida, o nosso auge de Dendro atualmente, e temos uma Kuki, que é um healer ainda, vai te dar uma cura. Ou basta você depois ir atrás de Shang e Bennett aí, né? Pega na loja da Paymon, né? Vem na loja da Paymon aí. Você consegue pegar bem tranquilinho, né? Você já vai ter dois lados mais fechadinhos ali, corre atrás de só a Constelação da Shang, beleza. Meu ponto de parada aqui, se eu fosse indicar pra vocês nesse banner, é atirar na Nahida e atirar até a Kuki Constelação 2, pelo menos. A Constelação 2 dela é muito bom. C0 funciona, fecha tranquilo. A Kuki C0 muito tempo, fechando conteúdo, jogando torneio com ela C0. Tranquilaço, né? A Nahida você pode parar na C0, se você quiser ir além, se você já tiver mais avançado no jogo, pega a Constelação 2 dela, que é absurda. E é isso, né? Dory Laila não ligue muito, né? Mas a Laila vê jogo ali num permafreeze, ela tem um escudo forte, né? Talvez ela tanque lá os Mago Kank no próximo abismo que tá vindo, os três Mago Kank. A Dory é muito mais específica também. Tem um vídeo mais específico falando disso, né? Tem um videozinho de artefatos, melhores constelações, né? Mostrando aqui o da Dory. Eu tenho um vídeo de armas pra cada personagem, né? As melhores espadas, né? Tierlist de espadas, vai tá lá a Kuki, as melhores espadas pra Kuki. Melhores livros pra Nahida, vai tá lá a tierlist de melhores livros pra Nahida, né? Melhor catalisadores. Às vezes você não vai atirar num banner de armas aqui, pode dar uma olhada nisso, tá? Minha recomendação, Nahida, C0, Kuki, C2. Se você conseguir sair com isso desse banner, beleza. Fechadão. Temos outro lado, uma Nilou, muito boa também, uma excelente personagem, time muito fácil de buildar. Só pôr level 90 nos bonecos e pôr proficiência em todo mundo do time. Aí pode pôr Nahida full proficiência, Nilou proficiência. Lembre-se, ela só joga com Dendro e Hydro. Não põe elétrico, não põe anemo, só Dendro e Hydro, né? Põe um viajante Dendro, põe uma Nahida, né? Põe uma Kokome, uma Bárbara, né? Pra você ter um healer no sustain e põe a Nilou, de boa. Vai funcionar com Bazu, que vai vir aí depois, no próximo updatezinho, né? Na girada de banner. É uma excelente personagem também, mas minha recomendação é focar na Nahida primeiro. Se você não tem Nahida ainda, pegue ela. Funciona bem também, e funciona bem com Nilou também. É um grande upgrade pra maioria dos times. E temos o banner de armas, né? Banner de armas interessante. Se você tem Nilou, né? Essa espada é pra Nilou. Ah, Odin, dá pra usar outro boneco? Cara, vem jogo na Kuk, no Bennett, mas nada incrível. Você substitui muito fácil com armas T4. E, muitas das vezes, pode até ser ruim. Então, isso aqui, se você tiver Nilou, você pode até apostar nesse banner, se você tiver Nilou e Nahida, tá? Esse catalisador é mais pra Nahida também, né? Vai ver jogo ali numa Yemiko Bloom, Hyper Bloom, né? Yemiko destruindo Hyper Bloom. Mas, é isso, né? Se você tiver Nilou e Nahida, e não tiver nenhuma das duas armas, talvez esse banner seja bom pra você, porque a gente tem armas T4 interessante, né? Temos o Último Acorde, que é muito bom pra uma Fischl, por exemplo. Temos essa espadinha que é absurda pra muitos bonecos. Kazuha, Buki, bonecos que usam proficiência, cara. Espadinha absurda, aumenta a proficiência do time, aumenta a proficiência de quem está usando mais ainda. Absurda essa espadinha. Temos um catalisador aqui que é mais voltado pra Sucrose, né? Tem outros bonecos que podem ver jogo. A própria Nahida pode ver jogo, mas mais voltado pra Sucrose. Temos uma lança que é mais voltada pra Rutal, Vaporize, né? Especificamente. Pode ver jogo numa Rosária Melt, mais voltado pra Rutal, Vaporizar. Temos um espadão, Favones. Favones é sempre bom pra suportes. A questão é que suporte de espadão você está usando. Pode ser útil numa Beidou, por exemplo, ali. Às vezes você tem dificuldade de recarregar ela. Espadão. Beleza, suavão. Se vocês quiserem mais a fundo, vai naquele vídeo meu de Tier List de Armas. Vai estar aí na descrição, né? Você vai ver, tipo, cada boneco com arco. Quais são os melhores arcos pra ele. Espada. Lança. Sucessivamente, assim. Essas armas aqui estão todas lá. Fiquem tranquilinhos pra cada boneco, tá? Mas, o principal. O que eu focaria. O que eu recomendo você de focar. Na Heedekook. Vai te ajudar muito o Endgame. Você vai fechar tranquilinho. Suavaço. E é isso, bobos. Beleza? Espero ter ajudado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Falouço. Fui.